Olá, queridos amigos, agora vamos para o estudo de Provérbios capítulo 2. Muitos estão caminhando para a perdição porque preferem ouvir a si mesmos do que os conselhos divinos. Essas pessoas são guiadas por seu próprio raciocínio e por suas emoções desenfreadas. O capítulo 2 de Provérbios demonstra o grande desejo de Deus, que o ser humano possa viver segundo a sua vontade e seguindo os seus conselhos que estão aqui. Ele tem um lindo plano para nós. Muito tempo, esforço e até dinheiro são gastos procurando adquirir os tesouros escondidos do mundo, os quais em comparação com a sabedoria divina são de pouquíssimo ou de nenhum valor. Os primeiros quatro versículos nos convidam a buscar a sabedoria e a inteligência que vem de Deus. Essa busca deve ser com esforço e intensa dedicação. Os versículos 5 e 9 expressam as recompensas adquiridas na busca da sabedoria. Entender o temor do Senhor, encontrar seu conhecimento e decidir andar no caminho certo. Deus quer nos dar uma sabedoria especial. Da mesma forma, o apóstolo Tiago diz, E se algum de vós tem um fato de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá abundantemente, sem censura, e sere-lhe-á dada. Tiago 1, 5. O Senhor quer nos livrar do caminho errado. Isso só acontecerá quando inclinarmos nossos ouvidos aos seus conselhos e assim a sabedoria divina entrar em nosso coração, como diz o versículo 10. O capítulo 2 ainda apresenta aqueles tolos que andam pelos caminhos escuros. São os que falam perversidades, abandonam o caminho reto, alegram-se, se gabam de fazer o mal e procuram destruir os outros. Versículos 12 a 15. Eles fizeram ouvidos surdos às palavras da sabedoria e não guardaram os mandamentos em seu coração. Versículos 1 e 2. Ao não guardar e obedecer ao conselho de Deus, eles pecaram contra ele. É o que lemos no Salmo 119, versículo 11. Ao longo de Provérbios capítulo 2, são apresentados dois caminhos, um bom e outro ruim. Esses dois únicos caminhos ainda não existem, ainda existem para nós também. Eles estão à nossa disposição. Salomão termina apresentando que o caminho de Deus está destinado a uma terra na qual seus filhos habitarão para sempre, enquanto o caminho da tolice humana leva à morte. Deus nos convida a seguir o caminho do bem. Deus quer que todos habitem com Ele, mas Seu desejo não viola a livre escolha humana. Enquanto orava, o Senhor Jesus disse ao Pai, santifica-os na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. O estudo constante e a obediência aos conselhos de Deus, escritos em Sua palavra, nos permitirão evitar o caminho da mentira e, assim, guiar a nossa vida pelo caminho da verdade. Amigos queridos, não desperdicemos nossas forças cavando em busca de tesouros mundanos, pois estes, como os tolos, perecerão. Mas aqueles que conhecem e fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre na terra prometida. O convite divino ainda é válido hoje. E aí, o que você vai decidir? Pense com carinho. Um forte abraço.